Então os cabos já foram trocados, é o cabo da descrição do carro mesmo, a descrição está aqui ó, conforme fabricante, SCG73, ele é um Prisma .4 2010 e as velas, a descrição está aqui, essa é a descrição da vela, né, BPR7ED, que é o carro, as velas para esse carro, a gente vai fazendo a troca das velas, a gente vai trocar as pastilhas de freio desse carro também e ajustar o freio traseiro.